E aí galera, galera de outubro, vocês estão aí no canal Clube Rádio News Galera, mais uma série aqui de cartão de crédito e conta digital Parece repetitivo, mas é repetitivo Porque aí é um queridinho dos brasileiros Também é o cartão de crédito e é conta digital Caiu no gosto dos brasileiros Então por isso que a gente está repetitivo Mas está falando aí de cartões de faça aprovação Vou falar aqui agora do Credicard O Credicard, galera, é o seguinte, ele tem várias modalidades Antes de eu falar dessa modalidade, é de praxe eu falar o seguinte Você que não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal, ok? Deixe seu like, seu dislike e deixe seu comentário Isso é muito importante, para você não vai custar nada Porém, para mim vai ser de grande valia Galera, o Credicard lançou o ano passado, o ano de 2020 O chamado Credicard Beta da bandeira Visa Mas ele abandonou, ele abortou Ele não quer mais esse projeto E aí então, de Credicard Beta da bandeira Visa Acabou, ficou sendo ainda o Credicard On da bandeira Mastercard Então ele continua aí com dois cartões O antigo Credicard Zero, não é mais Credicard Zero Agora é só Credicard E a conta digital é Credicard On E você, para poder estar aí querendo, adquirindo nesse caso Se cadastrando tanto na conta digital Credicard On Ou somente no cartão Credicard É muito fácil, ok? Muito fácil mesmo Digamos que você só quer o Credicard, só o cartão Ele realmente é fácil aprovação Eles abaixaram aí a régua para poder aprovar a partir de 300 Antes era mil reais o mínimo, tá? Agora eles abaixaram para 300 O que significa isso? Significa que para poder abranger mais pessoal Uma clientela maior E aí eles vão dar limite passo a passo Conforme eles vão conhecendo o cliente E vão aumentando o limite desse cliente Antigamente, como eu falei, era mil reais Então ficava um pouco mais difícil eles aprovar Agora eles estão aprovando muito mais fácil Para você estar baixando aí Para você estar adquirindo aí o seu cartão de crédito Somente o Credicard Basta você ir no site ou aí no teu celular Tanto no smartphone, tanto no computador Conta no teu celular E digita assim Credicard.com.br E aí vai abrir o site do Credicard, ok? E lá vai estar lá, pede o seu cartão Muito importante que você tenha aí um e-mail E um celular O número do celular válido Por quê? Porque eles vão mandar aí Quando aprovado Vão disparar um SMS para o teu celular Avisando que você foi aprovado já com o seu limite Ok? E com a senha do cartão Lá no e-mail Assim que você acabar de fazer o cadastro Está tudo passo a passo Você segue passo a passo E aí eles vão disponibilizar para você Um link Você clicar e acompanhar O passo a passo do análise que estão fazendo Que isso pode levar até cinco dias Ok, galera? Então, olha só Para você estar pedindo aí o Credicard Você não pode estar sujo no SPC, ok? Você tem que estar com o nome limpo no SPC Não é necessário ter um score alto Eles olham aí o Serasa, tá? Eles também Eles pedem algumas particularidades Por exemplo Não é por comprovar a renda Porém eles pedem a renda Pede a profissão Não é necessário você comprovar a renda Não pedem você mandar foto nem nada Inclusive nem servo se você tira Mas eles pedem isso Então eles pedem o CEP E aí depois que você acabar de preencher lá no site Todo esse preenchimento todo Eles vão fazer umas perguntas genéricas Se você tem particularidade com algumas coisas E aí são múltiplas escolhas Tipo Você tem particularidade com esse CEP? Você tem particularidade com essa rua? Você tem particularidade com esse trabalho? Enfim Para cada pessoa eles fazem uma pergunta E aí é muito importante que você vai clicando E colocando sim E aí não minta E nem ominta Se você ganha X Coloca X Ok? E aí galera Muito bem E aí é só esperar O análise Se você quer A conta digital Mais o cartão de crédito Basta você baixar o aplicativo Chamado Credicaon Vai aí No teu Loja Do teu smartphone De aplicativo Do teu smartphone Tanto aí O Android Quanto o iOS E tá baixando Então O Credicaon E aí nesse Credicaon É o mesmo procedimento Você começa a fazer tudo CPF Tudo certinho Começa lá A colocar E aí você vai Passar por uma análise Tá? Aí você vai ser liberado A conta Lembrando que Para ser liberado A conta Não é necessário Estar limpo No SPC Serve também Negativado Ok? Para a conta Digital Do Credicaon Porém Para passar Na análise De crédito Aí já vai Complicar Se você tiver No SPC Mas aí A conta Vai ser aberta Então galera E aí depois Acontece o seguinte Você vai passar Por uma análise E aí se você Passar por essa análise Da conta Automaticamente Eu vou fazer Uma análise De crédito E aí você Poderá ser aprovado Tanto na conta Quanto no crédito Ok? E aí você É só partir Para o abraço É a partir Também De 300 reais Eu sempre digo Aqui nos meus vídeos Que a pessoa É boa A pessoa Não mentir E nem omitir Falar tudo a verdade E para que você Seja ainda Como posso dizer Muito maior Chance De você Estar aí Conseguindo O teu crédito Que você Atualize Todos os teus dados Na Receita Federal Lá nos Birôs de crédito Serasa Boa Vista SPC Todos os Birôs de crédito Atualiza aí Todos os teus dados Ok? E também Coloca aí Se cadastro No cadastro Positivo Isso é muito Importante Tá? Galera Espera aí Que vocês Tenham ajudado Vocês aí Conseguir se Credicar Que é um Credicar Que ele é Totalmente Isento De anuidade Tá? Não tem anuidade Nenhuma Nem no cartão De crédito E nem na Conta Credicar 1 Tudo 0,0 De anuidade Não tem que Gastar mínimo E nem que Tem que Gastar máximo É realmente Sem anuidade Você só paga Aquilo que você Gastar E uma vantagem Do Credica 1 Que seria A conta digital É que você pode Fazer movimentos Na sua conta Que ele pertence Aí nesse caso Ao Itaú Card E aí você Automaticamente Será cliente Do Itaú Você pode Fazer pagamentos Depósitos De boleto Transferência Pix Volta Transferência De volta Para a tua Conta Credica 1 E etc Você pode Estar fazendo Essas movimentações No Credica 1 Galera Espero ter ajudado Vocês aí Muito obrigado E fui